Música Bem, hoje tem a reportagem, a segunda reportagem da série Mantiqueira em quatro estações. A reportagem é sua, né Natália? A reportagem é sua e a gente quer saber, a gente está ansioso para saber o que tem para hoje. Pois é, hoje a reportagem do outono e nada representa mais a estação do que a Araucária, árvore símbolo da serra, mas que está ameaçada. Vamos ver então? Música Pinheiro do Paraná, Pinheiro Brasileiro, Pinheiro Caiová ou simplesmente Araucária. A árvore símbolo da serra da Mantiqueira é o tema da nossa reportagem de outono. Música É na estação que o pinhão, a semente da Araucária, sai da pinha e ajuda no reflorestamento. Esta Araucária em Monte Verde é uma das mais antigas que se tem notícia na região. Tem entre 200 e 300 anos, de acordo com o estudo encomendado pela Prefeitura de Camanducaia. Idade calculada com base no número de anéis no tronco. Música Ela fez da serra da Mantiqueira um refúgio. Na época das glaciações, há milhões de anos atrás, ela teve que migrar para um ambiente em que o clima fosse mais ameno, para que ela conseguisse sobreviver a um clima mais ameno. Então, ela encontrou a serra da Mantiqueira, um clima, temperaturas melhores, né, que ela vive numa isoterma de 18 graus Celsius. Então, aqui ela teve condições satisfatórias de sobrevivência. Depois, com o final dessa glaciação, ela retornou. As Araucárias estão por todo lado, mas já foram em maior número. Paulo, engenheiro agrônomo que produz mudas em São Bento do Sapucaí, tem notado a diferença. Eu que tenho um pouquinho de estrada aí, já vi paisagens onde existia Araucária, a gente passa, elas não estão mais lá. Então, a gente não consegue imaginar que todas morreram, né. Algumas devem ter sido cortadas de forma legal e comercializadas. A bióloga confirma o que Paulo observa no dia a dia. Ela está em risco hoje na serra da Mantiqueira. Ela é classificada como uma espécie em risco por vários órgãos ambientais. e por vários órgãos também de estudo mesmo da Araucária. Em Campos do Jordão, fomos atrás do Seu Toninho, o escalador de Araucárias. Atividade que ajuda a preservar a espécie. Aí os mestres deles que ficam atrás lá, ó, se ela arrebentar o Araucária, o cara cai. Cai porque o peso está para cá. Por isso que eu tirei. É. Por isso que eu tirei o Araucária. O Araucária dele, que esse peso que está aqui, dá mais ou menos uns 600 quilos por aí. 700 quilos, mais ou menos. Seu Toninho tem orgulho do que já fez pela natureza. Eu plantei acho que mais de mil. Já tem Araucária que eu plantei há 25 anos, 30 anos atrás. Quando eu comecei mesmo, eu comecei a plantar do mesmo modo. O esquilo também tem um papel importante na preservação da Araucária. Mas esse assunto de conservação é para daqui a pouco. Antes, vamos contar a amizade desse bichinho simpático com o seu Nelson. O comerciante está em Monte Verde há 20 anos e desde então assumiu os esquilos. São 20 fregueses todos os dias. Uma confiança absoluta. A minha relação com eles aqui começou para o turista. Hoje continua sendo para o turista, mas é uma relação diferente de amor que eu tenho com eles. Hoje eu não conseguiria viver sem eles aqui. Também conhecido por Caxinguelê, ele encanta, sobretudo, as crianças. É ali que ele come. Eles não conheciam. Estão vendo pela primeira vez. Estão achando bem divertido, né, Lelê? O bichinho é exigente para comer. O importante é a gente mostrar a alimentação. Basicamente é isso aqui, ó. Nozes, amêndoas, macadâmia. A gente tem aqui também castanha descascada. A gente entrega o alimento para ele assim, né? Interinho. Interinho. E olha como ele volta. E eles fazem, eles roem para poder tirar o miolinho, né, para comer o miolinho. E devolvem a casca. Devolvem a casquinha depois. São espertos, né? Isso. O esquilo se alimenta também de pinhão, a semente da Araucária. O esquilo tem o hábito de estocar a comida. E ele faz um trabalho aqui para Monte Verde, para nós, muito especial, que é o reflorestamento. Que o pinhão e a castanha portuguesa, ele enterra para esconder, esquece. E aí brota uma árvore, né? Então, para nós é um trabalho muito importante aqui na região. Então, os animais, mamíferos e aves, principalmente, né, eles têm na Araucária uma alternativa de alimentação das sementes. E a gente pode destacar, entre as aves, a gralha do campo, o tucano do bico verde e também as maritacas, outras aves que se alimentam dessas sementes. Então, a gente classifica essas aves como predadoras. Mas elas também ajudam na dispersão. O pinhão é da família das oleaginosas, como as castanhas, amêndoas, o amendoim. Tem de 50 a 60% de óleo. Uma porção de 100 gramas tem quase 4 gramas de proteínas, 35 miligramas de cálcio, 70 miligramas de ferro, além de fósforo e vitaminas A, B1 e C. É moderadamente calórico. A 100 gramas tem quase 200 calorias. Essa família de Campos do Jordão se reúne em torno do pinhão pelo menos uma vez por ano. Eles aproveitam a temporada para fazer a tradicional sapecada. As garras, os galhos secos da araucária, são empilhados. Depois, os pinhões são jogados sobre elas. É só botar fogo e esperar. A fogueira aquece e assa o alimento. A araucária nos brinda com o pinhão e com a própria garra, né? Então é uma forma da gente matar a fome rápido. O uso, o jeito de fazer, todo mundo começou a fazer, os amigos. E hoje a gente faz com a família, com as crianças. É um jeito gostoso de aproveitar o outono e aproveitar o pinhão. Com o calor, tirar essa casca dura fica fácil. As crianças aprendem a técnica ainda cedo. O melhor é aquele que sai com facilidade. Pedro sabe disso. Será que tá bom, Pedro? Acho que tá. Hum, tá bom mesmo. Torradinho, né? É. O crocante fica uma delícia. Parece uma castanha. Quando que você sabe que ele tá bom? Quando a casca tá bem preta. É porque tá bom? É. E aí? Já tá abrindo. Araucária, com sua copa em forma de cálice, é única. Inconfundível. Não à toa, a marca registrada da Serra da Mantiqueira. E no Jornal da EPTV, edição da noite, mais uma reportagem sobre o outono na Serra da Mantiqueira. Pinhão, ponte de renda pra muitas famílias que vivem na Mantiqueira. Catar e vender pinhão. A atividade ajuda a ganhar um extra. O pinhão levou nossa equipe à parte paulista da Serra. Aqui os restaurantes adotaram o alimento. Nesta fazenda, aprendemos uma receita doce. Bolo de pinhão cru. Muito bom. Ah, delícia, delícia. Dá pra sentir o gosto do pinhão. Dá mesmo? E eu tenho os pedacinhos inteiros, sim. Dá pra ver. Delicioso. Delicioso. Tem que fazer em casa, né? Tem que fazer em casa. 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 Obrigado.